Eu não saio não Ué, cadê o som? Você já viu? Tá bom o som? Deixa eu pegar minha brezinha aqui, né? Minha brezinha aqui tá na... Deixa eu pegar meu copo aqui É, galera Tô bonito que tá aqui Vai lá ter remoto Vai lá ter remoto Acabado, dá uma olhar Isso aí, galera É, meu seguidor do Kawai Boa noite, muito obrigado Pelo carinho de vocês aí Valeu, galera Deixa uns comentários aí pra nós O papai deu um bacete, ó Vai lá ter remoto É, meu seguidor do Kawai A água, meu amigo, a minha coluna E só sobrou a barilha sabuna E que é só ver se o papai tem o aceito Isso aí, galera É, meu seguidor do Kawai É, meu seguidor do Kawai É, meu seguidor do Kawai Tá no ar Obrigado.